E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de um unboxing. Eu ganhei aqui do meu amigo do Eduardo Boing, lá da Boing Modelismo, uma estação de Piracicaba. O produto mais novo dele, né? Eu quero agradecer bastante a ele aqui pelo presente, ele me enviou. A gente conversou um pouco a respeito, né? Alguns projetos que a gente tem. Mas ele me mandou essa aqui de presente e eu queria fazer uma coisa diferente e resolvi fazer esse unboxing. E pretendo montar essa estação num próximo momento, né? Mas vamos lá. Então aqui dentro tem uma estação de Piracicaba, um corte a laser, cortado em MDF, pelo Boeing Modelismo, né? Do Eduardo Boing. E também a gara e coberta. Como ele me mandou de presente a estação, eu pedi pra ele que enviasse junto a cobertura, né? A plataforma. Eu comprei dele a plataforma também como uma ajuda, como um incentivo. E pra ter o conjunto completo, estação e gara e coberta. Então vamos fazer esse unboxing aqui. Esse pacote chegou esta semana. E eu vou abrir. Pra quem não viu, ele tem o canal dele no YouTube, onde ele ensina a montagem, né? Então, eu acho legal vocês darem uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aí na descrição. E aqui está a estação ferroviária de Piracicaba. Projeto da Boeing Modelismo. Como vocês estão vendo aqui. Ele vem embalado legal aqui neste papel filme. Este aqui é o anexo lateral, como vocês podem ver. Que era a sala do compartimento de bagagens. Vamos dar uma olhada. Muito boa qualidade. Um corte muito bem feito. Preciso, pelo que eu estou vendo aqui. Muito legal. Legal mesmo. É isso aí, pessoal. Não vou abrir tudo, porque eu não vou montar neste momento. Então, eu tenho um pouco de receio de estragar as peças. Mas, pode acreditar que a gente vai montar. E se vocês apoiarem, se vocês quiserem, sobe aí a hashtag no vídeo. Põe aí nos comentários. Se vocês querem ver eu montando essa estação. Piracicaba é um prédio muito bonito, realmente. A Paulista teve dois prédios, que é Piracicaba. E também um prédio igual, que é o prédio de Jaú, velha. Da segunda estação de Jaú. Jaú teve três estações. A segunda estação de Jaú é um prédio igual ao de Piracicaba. Que é esse prédio aqui. Então, se vocês quiserem ver eu montando, eu vou montar, evidentemente. Mas, se vocês quiserem esse vídeo o mais rápido possível, sobe aí a hashtag. E a eu quero, eu apoio, estação Piracicaba. Faça aí um alarde aí nos comentários. E eu acho que vocês vão gostar. E para quem for adquirir, eu recomendo. Só pela qualidade do que eu estou vendo aqui, em primeira olhada. Eu recomendo os produtos aqui do Eduardo Boing, da Boing Modelismo. É muito bonito. Realmente, é muito mais bonito ver na mão, do que ver no vídeo. No vídeo a gente tem uma outra impressão. Na mão é muito mais legal. O corte é muito bacana. Olha só. O detalhamento. Muito legal. Muito obrigado, Eduardo. Está recebido aqui seu presente. E a gara e coberta também. Pode acreditar que isso aqui deu até um comichão para fazer o pátio de Piracicaba em HO, hein? Quem sabe um dia. Beleza, pessoal? Curta, compartilhe aí. E essa nova sessão de ferromodelismo do canal, vocês vão gostar bastante. Tem bastante coisa legal por vir. Beleza, pessoal? Obrigado aqui, ó. A Boing Modelismo, Eduardo Boing, meu amigo. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.